Então, 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 então Fausto 9 é o time Então me explique, grana na bag Eu não sei o que é limite Cansei de ser o herói, tô vilão naquele pique Eu reinei na Oligar, sei que pra muitos é triste Barça foi uma miragem, não vou mais ver esse filme Fechei com Al-Hilal por dois anos, é o seguinte De taça em taça, na Arábia não quero vice The best não vai vir, mas vou ser rico de verdade Porque no Barcelona não ganharia metade Vai deixar a cidade Veio o Neymar lá na Saudita Lembrei do faro que ele tinha lá na vila O menor vencedor Que venceu muito na vida E pra torcida se lembrar Que o fim tá chegando próximo Pra nós é triste Sinto que já vai vir logo Uns até perguntam Por que tanto desperdício Seria tão perfeito Pois hoje não é mais questão Se dinheiro é o critério Deixa pagar o cifrão Ballon d'or era o desejo Torciar pra tu ganhar Se o Neymar ainda queria Eu acho que não vai alcançar Simplesmente o Crack N O Ballon d'or não vai ganhar Simplesmente o Crack N O Ballon d'or não vai ganhar Simplesmente o Crack N O Ballon d'or não vai ganhar Simplesmente o Crack N O Ballon d'or não vai ganhar Simplesmente o Crack N O Ballon d'or não vai ganhar Foi bom assistir de perto A história desse moleque Ney, só um desabafo mesmo É, não é nem que você foi jogar na Arábia É que todo torcedor brasileiro Queria ver você com o Ballon d'or É por isso